Olá, eu me chamo Beatriz Schmidt e eu sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande. Em parceria com colegas da minha instituição e da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvemos um estudo sobre as implicações da pandemia de covid-19 na saúde mental e as intervenções psicológicas no atual contexto. Esse estudo consistiu em uma revisão da literatura técnico-científica sobre a temática, considerando especialmente a experiência de outros países já atingidos pela pandemia, como a China e a Itália. Os resultados do nosso estudo revelaram que o bem-estar psicológico de muitas pessoas tem sido afetado no contexto da pandemia de covid-19, tanto pelo medo da infecção por um vírus potencialmente fatal, quanto em decorrência das medidas adotadas para conter a rápida disseminação da doença que alteraram a rotina de muitas famílias. Sintomas como ansiedade, depressão e estresse têm sido reportados pela população geral e, em particular, pelos profissionais da saúde. Nesse sentido, intervenções psicológicas desempenham um papel central para lidar com as implicações da pandemia de covid-19 na saúde mental. Considerando que atendimentos face a face devem ser restritos ao mínimo possível no atual contexto, recomenda-se a realização de intervenções via internet ou por telefone. O nosso artigo foi publicado na Estudo de Psicologia de Campinas e pode ser acessado na íntegra no site desse periódico. Muito obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!